Música 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 Mia fucking bossa Dei um meu cu pro seu pai Ele me comprou um iPhone Ele é rico pra carai Foda-se o que tu diz Mano foda-se você Eu vou te comer Dei um meu cu pro seu pai Ele me comprou um iPhone Ele é rico pra carai E eu sento com vontade Como se fosse uma bike E eu sento com vontade Como se fosse uma bike Teu pai chapado é um monstro Eu chamo de Monster High Carai E eu sento com vontade Como se fosse uma bike Carai E eu sento com vontade Como se fosse uma bike Teu pai chapado é um monstro Eu chamo de Monster High Ah, 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 ah Eu comi a tua avó Ela disse que não sei pra furar loló Eu comi a tua avó Ela tava hypadaça porque ela cheirou pó Ela tava hypadaça porque ela cheirou pó Ela tava hypadaça porque ela cheirou pó E tua avó é drogadaça Ela E tua avó é drogadaça Ela é baforololó E ela não é pé de pano Mas a gente em Pocotó E ela não é pé de pano Mas a gente em Pocotó Eu compro seu pai Ele me comprou um iPhone E ele é rico pra carai Nossa senhora Eu achei uma letra aqui Que minha nossa Peraí, peraí, peraí Deixa eu testar esse negócio Todos meus amigos são incrivelmente lindos Se eu fosse uma fêmea Eu mamava meus amigos Se eu tivesse uma buceta Eu ia dar pros meus amigos Se eu não Todos meus amigos são incrivelmente lindos Se eu fosse uma fêmea Eu mamava meus amigos Eu dava minha buceta Para todos meus amigos Eu só não dou meu cu Porque é moralmente errado Eu mamava meus amigos Eu dava minha buceta Para todos meus amigos Eu daria minha buceta Para todos meus amigos Se eu fosse uma fêmea Eu mamava meus amigos Aí eu dava minha buceta para todos meus amigos Só não dou meu cu porque é moralmente errado Todos meus amigos, todos meus amigos Só não dou meus amigos, só não dou meu cu porque é moralmente errado Eu daria minha bunda pelos manos de verdade Deixaria todos eles romper minha virgindade Moralmente errado Eu daria minha bunda pelos manos de verdade Deixaria todos realmente errado Eu daria minha bunda pelos manos de verdade Realmente errado Eu daria minha bunda pelos manos de verdade Deixaria Daria pra escutar os meus gemidos de outra cidade Todos eles romper minha virgindade Daria pra escutar meus gemidos de outra cidade Escutar meus gemidos de outra cidade Tudo isso broderagem, mano, na amizade, confia Outra cidade Mas só na broderagem, mano, é tudo amizade, confia Dei o meu cu pro seu pai Ele me comprou um iPhone, ele é rico pra caralho Eu sento com vontade como se fosse uma baia Seu pachapado é um monstro, eu chamo de Monster High Sou PM e a milgindade Daria pra escutar meus gemidos de outra cidade Mas só na broderagem, mano, é tudo amizade, confia Tudo amizade, confia Tudo amizade Só broderagem É tudo amizade, confia Dei o meu cu pro seu pai Ele me comprou um iPhone, ele é rico pra caralho Eu sento com vontade como se fosse uma baia Seu pachapado é um monstro, eu chamo de Monster High Eu comi a tua avó Sou broderagem É tudo amizade, confia Tudo amizade Amigos, eu acho que é isso Eu acho que a gente fez um speedrun de música sensacional aqui Vamos escutar em volume alto, por favor Porque É, ficou Ficou lindo, eu gostei Se liga, se liga Mais ou menos assim, ó Dei o meu cu pro seu pai Ele me comprou um iPhone, ele é rico pra caralho Eu sento com vontade como se fosse uma baia Seu pachapado é um monstro, eu chamo de Monster High Eu comi a tua avó Ela tava hypadaça porque ela cheirou pó Tua avó é drogadaça, ela baforou E ela não é o pé de pano, mas a gente pouco torra Todos meus amigos são incrivelmente lindos Se eu fosse uma fêmea, eu mamava meus amigos Aí eu dava minha buceta para todos meus amigos Eu só não dou meu cu porque é moralmente errado Eu daria minha conta pelos manos de verdade Eu deixaria todos eles com fêmea e virgindade Daria pra escutar meus gemidos de outra cidade Mas só na broderagem, mano É tudo amizade, confia Tudo amizade, confia Tudo amizade Só broderagem É tudo amizade, confia Bom dia, eu tô severamente puto Eu fiz um negócio lindo Eu achei uma fucking sample Olha essa sample Olha isso E eu, tipo, fiquei feliz pra caramba Eu peguei da câmera que eu tava feliz Mas sabe o que eu não tava fazendo? Gravando Eu não tava gravando Eu simplesmente não gravei nada do que eu fiz até agora E eu fiz um beat inteiro Eu estou severamente puto E ficou assim, ó Eu tô muito, muito triste que não gravei nada disso, cara Ah, foi tão lindo Ficou muito bom, cara Que graça de vida Ficou muito bom Bom, a minha estupidez, mais uma vez, foi minha inimiga E é isso, adeus, tchau Se inscreva no canal